Muita gente sonha em ganhar dinheiro aqui dentro do YouTube, mas nem todo mundo tá afim de botar a cara tapa para poder produzir conteúdo. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma maneira que você pode ser contratado pelo YouTube e ganhar dinheiro. Você sabia que é possível você ser contratado pelo YouTube e ganhar dinheiro só assistindo vídeo? Eu também não sabia, eu acabei de descobrir, parece que desenvolveram aqui um aplicativo, um sistema, sei lá o que é, que dá pra você ganhar dinheiro todo dia somente assistindo vídeos do YouTube. Então ó, a única coisa que eu vou pedir pra você, antes de comentar qualquer coisa nesse vídeo aqui, pelo amor de Deus, assista o vídeo até o final. Não fica pulando parte. Antes de você ficar comentando aí, Tico o link, manda o link, qual que é o site, como que é o nome do aplicativo, cadê o link, não botou o link, assiste até o final, beleza? Eu já vou pular aqui pra tela do meu computador, que eu tô doido pra conhecer esse sistema milagroso aqui, ó, que já tá aparecendo aí na tela, aonde você vai ser contratado pelo YouTube, ó, assista o vídeo abaixo, veja meu resultado. Beleza, a gente vai assistir aqui esse vídeo, deixa eu me posicionar bem aqui, que eu não quero atrapalhar o vídeo dos caras aqui, né? Até porque, né? Ah, ó, outra coisa também, por favor, já vai deixando o likezão aí, tá? Fortalece a gente aqui, com o like que é de graça, não custa nada pra você. Vamos bater, sei lá, 5 mil likes nesse vídeo aqui, porque merece. Esse vídeo aqui merece no mínimo 5 mil likes, e lá no final do vídeo você vai entender por que que esse vídeo aqui tem que ter muito like. E já vai comentando aí também, sua cidade, seu estado, comenta aí qual aplicativo você tá usando pra poder ganhar dinheiro. Vamos engajar esse vídeo aqui pra galera e compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? Outra coisa muito importante, se você é novo, se você é novo por aqui, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Diego Alves. Todos os dias eu trago vídeo de aplicativos pra você ganhar dinheiro apenas usando o seu celular, tá? Pra você conseguir faturar uma renda extra aí, todos os dias. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho do lado direito com todas as notificações, dessa forma você não perde nenhum vídeo. E me segue no meu Instagram, esse que tá aparecendo aqui do lado. Me siga lá e assistam os stories, porque todo dia eu te ensino a ganhar dinheiro lá no meu Instagram também. Beleza? Vamos lá então, galera. Sem muitas delongas, sem muitas enrolações. Vamos lá, eu vou assistir o vídeo junto com vocês, tá? Como eu falei, aqui ele promete, né, que você vai ser contratado pelo YouTube. Eu confesso que eu não sabia, ó, tinha até um saldo ali de 3 mil reais. Vamos assistir esse vídeo juntos aqui, tá? Eu não assisti ainda, inclusive quem me mandou foi um inscrito aqui do canal. Se você tiver alguma recomendação desse estilo aqui, por favor, me manda lá no meu Instagram. Vamos dar o play então? Isso é verdade, isso é verdade. Quando cai um piquezinho aqui, ó, nossa, delícia. Até pula a cadeira. Despertador, é bom, ninguém gosta, né? Opa, boca! Começou a galera que é a boca suja ou passa sabão na boca doce aí, vocês vão vir. Eu, hein? Se você tá nesse vídeo ainda, relaxa, meu querido. Eu vou te ensinar rapidinho como você vai receber essas notificações gostosas. Só um adendo aqui. Achei um cabelo da Carol aqui na minha nuca. Volta pro vídeo. Foco. Todos os dias. Mas não vai me xingar não, tá? Tô te avisando. Isso aí, não tem volta. Se você aplicar, você vai ser acordado todo dia igual eu. É terrível acordar com essas notificações de dinheiro caindo na conta. E eu nem te falo... Eu quero, pô. Oxe, quem não quer acordar todo dia com as notificações de dinheiro caindo? Ah, inclusive, ó... Cara, esse vídeo aqui tá sensacional. Ó, no final aqui eu vou te explicar como é que você pode estar faturando aí até 5 mil reais por mês apenas usando o seu celular, tá? Celular e a internet. Fica aí que tem surpresa pra vocês no final desse vídeo aqui. Vamos lá. Falo pior, você vai poder ter a mesma vida que eu, visitando vários países ao redor do mundo. Opa! Ah, dei pausa na hora errada, né? Apareceu a face do indivíduo aqui. Mas pra vocês aí também tá borrado nem adiantar não. Eu sou a família e com a conta bancária recheada de dinheiro. No meu Instagram eu posto diariamente a minha nova vida de Playboy. Ó, o Instagram dele aqui, o Playboy. Quer dizer, o Instagram não, né? A face dele, mas tá de óculos. Playboy na Louis Vuitton. Depois você acessa ele e vê o meu dia a dia. Como a minha vida mudou da água pro vídeo. Ué, mas não deixou o Instagram? Como é que faz, né? Pode ter certeza, sua preocupação não vai mais ser pagar conta, correr atrás de dinheiro ou até mesmo ficar na mesma vida chata. Um dia após o outro fazendo as mesmas coisas. Acordando cedo, trabalhando de segunda a sexta e no máximo aproveitar suas férias, que é apenas uma vez no outro. Eu trabalho de segunda a segunda. Ué, tô trabalhando errado aí. O galera trabalha só de segunda a sexta? Eu trabalho de segunda a segunda, mas não tem férias, não tem folga, não tem nada. Eu também. Mano, se você for esperto, se você for não, né? Você é esperto, eu tenho certeza disso. E é por isso que eu sou. Se motivo, você vai assistir esse vídeo até o final. Assiste até o final. Ele já tá falando aqui, ó. Eu falei no começo e ele tá falando de novo. Então assiste. Ué, tá parecendo que sou eu e tá falando de mim? Eu só não pego ônibus mais. Inclusive, se você não sabe, eu trabalhava de cobrador de ônibus, hein? Trabalhava de cobrador de ônibus, graças a Deus, saí daquela vida. Inclusive, comenta aqui embaixo qual que é a sua profissão. Você trabalha de quê? Que eu quero saber. Rapaz, mil seiscentos? Eu ganhava, nem lembro. Cara, pra que falar palavrão? Para! Ó, trabalhando pro YouTube, hein? Deixa eu te explicar. Eu não trabalho igual você imagina. Tendo horário fixo, salário baixo e um chefe chato do meu lado. Muito pelo contrário. Eu tenho acesso a um sistema onde eu preciso... Ó, sistema, galera. Não é aplicativo. Preciso apenas trabalhar duas horinhas do meu dia. Olha como é simples. Eu abro o sistema de funcion... Aí, ó. Aplicativo. Funcionando, né? O nome tá borrado. Preciso não pesquisar, porque eu sei que vocês vão pesquisar. Né? Vocês são malucos. Funcionário do YouTube. Vejo esses vídeos que estão em análise. Verifico se eles estão sem nenhum erro ou algo que seja contra as diretrizes do YouTube. E aprovo ou reprovo o vídeo. Simples assim. E só pra fazer isso, eu acabo recebendo uma porcentagem da monetização desses vídeos. Legal, gostei. Agora você deve estar se perguntando. Ah, Dan, mas o que é essa porcentagem da monetização? Calma, eu vou te explicar certinho. Vamos lá. Como você acha que esses jovens estão ganhando dinheiro ultimamente? Sim, postando vídeo. Sabe por quê? Porque marcas gigantes como Coca-Cola, Netflix, Amazon, Google, Facebook, entre outras, querem anunciar as suas empresas no YouTube. Isso aqui é real. As empresas anunciam aqui no YouTube e a gente que grava vídeo, a gente ganha uma porcentagem aí desses anúncios, né? Inclusive, teve uma pessoa que falou em algum vídeo meu aqui que a gente ganha dinheiro por like. Ah, e como eu queria que a cada like eu ganhasse um real. Nossa, já tava bilionário já. Mas não é assim que funciona não, galera. A cada mil visualizações, a gente ganha um valor aqui do YouTube, tá? Só pra quem não sabe como é que ganha dinheiro com o YouTube, é assim. Isso aqui é mentira. Quer dizer, não é tão mentira, mas o YouTube, ele tem um robô, né? Que ele analisa. Tipo assim, você posta o vídeo, aí se ele tá fora de alguma diretriz, passa, sei lá, alguns minutos, algumas horas, o YouTube derruba ele. Pode ser até dias, meses e anos, tá? Mas não passa por análise, assim, ah, nossa, tem alguém que assiste meu vídeo aqui assim que eu postei. Não é assim que funciona não, hein? Aqui ele já tá pecando na mentira. Nunca vi falar disso aqui não, hein, galera. Isso aqui é novidade pra mim. Será que é coisa que vem lá dos Estados Unidos, do Canadá? Não sei. Hoje ainda? Você vai receber ainda hoje. Ele tá prometendo aqui, hein? Não sou eu que tô falando, gente. É o cara. Rapaz, o cara é real mesmo, hein? Será que esse cara é real? Tá borrado aí, né, galera? Porque eu não quero ter problema nenhum. Porque é o mesmo cara. Ou o cara, o dono aqui, pegou uma foto do maluco no Instagram e tá botando aqui. Não sei. Mas o cara é real, né? Porque é o mesmo cara. Quero ver. Agora vê os depoimentos. Eu já conheci tanta gente postando que comprou seu iPhone, deu entrada no seu primeiro carro, até mesmo quitou todas as suas dívidas. 3.294 de saldo ali, ó. Pô, mas nem vi o vídeo. Aí, 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 é sacanagem, hein? Nem vi o vídeo da nota 4. Se for um vídeo nota 5. Oxi. Vinícius, tem uma vozinha de criança? E essa vozinha, modificada? Gostei. É simples, né? Aí que vem, né? Simples e fácil. Você já sabe o que eu acho disso, né? Dessas promessas de ganhar dinheiro assim. Vamos lá, vamos continuar. Ah, posso deixar maior assim, né? Dei mole. Foi mal, agora vai ficar assim. Certo, olha, já tá ensinando a ter saca aqui, galera. Mas o nome do aplicativo aí não tá aparecendo. Basta você clicar em solicitar saque e formar seu PIX e aguardar. É tão simples sacar esse dinheiro que até a sua avó de 70 anos vai conseguir, tá? Quando são valores pequenos, de mil ou dois mil reais, cai na mesma hora. Quando eu saco valores mais... Pequeno? Dois mil reais é valor pequeno? ...altos, ou por exemplo, sete mil reais, geralmente demora uns 30 minutinhos pra cair. Mas mesmo assim, é muito melhor do que o meu emprego antigo, que eu só recebia uma vez no mês. Verdade, tem razão. O sistema é simples, onde você pode fazer uma renda extra. Mas calma, eu não tô falando que isso vai te deixar milionário, mas vai mudar sua vida drasticamente. Você vai ganhar em um mês. O que você levaria quatro meses pra ganhar? Pode ter certeza. Bom, como eu te disse, não vou ficar te... Que isso, hein, Dan? Tô brabo. Rolando aqui, igual aqueles vídeos destas que você vê por aí. Pra você ter acesso a esse sistema, é totalmente grátis. Eu não tive que pagar nada pra... Uai, totalmente grátis? Gostei. ...ter acesso a ele. Porém, ao decorrer desses meses, eu venho montando uma estratégia pra aumentar o lucro desse sistema. Se eu usasse ele normalmente, eu ganhei em torno de uns 700 reais. Já é uma grande ajuda, mas... Com a estratégia que eu montei, eu consegui ganhar facilmente mais de sete mil todos os meses. Não só eu, todos... Pô, sete mil por mês te ajudaria? Comenta aqui. Eu acho que sim, né? ...que eu ensinei, conseguiram ganhar. Mas nem por ser boa a estratégia, eu cobro caro. Eu não cobro 500 reais, 300 reais, muito menos 200 reais. Pra você ter acesso a essa estratégia... Ela é bonzinha demais, né? ...que vai botar muito dinheiro no seu bolso, mais um grupo exclusivo que eu vou te enviar informações que vão aumentar o seu lucro e ainda te ajudar a usar essa plataforma. Você clicando em quero ter acesso ao sistema, você vai poder ter acesso por apenas 12 vezes de 9 reais. 97 reais. Ou, se preferir, apenas 97 reais à vista. Isso aí, apenas 97 à vista. Eu não preciso cobrar caro pra te ensinar algo simples que vai botar dinheiro no seu bolso. Eu apenas estou repassando o custo que eu tenho por cada aluno no servidor Apenas isso. Esse valor que você vai investir vai te retornar muito mais rápido. Como é que é aluno caro, hein? Um aluno custa 97 conto, tá igual funcionário, hein? ...do que você pensa. Provavelmente até mesmo hoje você recupera esse valor. Você só precisa decidir o que é melhor pra você. Comprar uma pizza que custa 30, 40 reais ou... Pensa, essa é uma estratégia que vai colocar... Uma pizzinha agora cairia bem... Hum... Ó, delícia. ...á muito dinheiro no seu bolso. Lembrando que eu garantir uma vaga, você terá acesso a... A estratégia que me fez ganhar mais de 7 mil todos os meses. Grupo exclusivo onde eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de outras formas e te comunicar quando tiver algo novo no aplicativo. Mas não era sistema, agora virou aplicativo? Ei, meu Deus do céu. E pra você tirar suas dúvidas e te ajudarmos a usar essa plataforma, você vai ter acesso ao aplicativo de forma gratuita. E mais outros bônus que eu sempre libero no nosso grupo do Telegram. Olha só que esse pessoal conseguiu aplicando a mesma estratégia que você vai ter acesso. Eu fui abençoado por ter acesso a esse aplicativo aqui, ó. Tá vendo? Eu acabei de assistir esse vídeo, ó. Cara, eu tô com 2.200 ali. Assisti os 16 minutos. Aí, tá vendo aqui, ó. Vou clicar em avaliar vídeo. A nota que eu dou é 4. Sucesso. Tá vendo que meu saldo já aumentou? Tá, graças a esse aplicativo aqui. Olha o que eu consegui. O brabo! Comprou o PC Gamer. Parabéns. A nave. Botar mais um negócio aqui e voa. Bonito, bonito. Gostei. Ih, tá me humilhando agora, Edan. Oxe. Nem sabe da minha vida. Tá me humilhando, hein. Bom, eu sei que você vai fazer a melhor escolha. Então, eu te vejo lá. Ué, acabou só isso? Pô, achei essa VSL aqui meio fraca, galera. Vocês não? O que vocês acharam? Tá, aqui embaixo ele libera o botãozinho pra você comprar. Eu já abri aqui, ó. Você vai receber de 30 dólares, 250 dólares todo dia. Saca quando quiser. Apenas o aplicativo e ganho suporte individual. Tá? Aqui é o nome do aplicativo, mas tá borrado. Aonde tá o borrado aí é porque é o nome do aplicativo, beleza? Aqui ele vende por 97 reais, né? Se você quiser acesso vitalício, você paga mais 97. E a estratégia 7K, mais 97. Mas ele não falou que tava tudo incluso esses negócios aqui, gente? Lá dentro? Ué, agora eu fiquei confuso. Só que é o seguinte, turma. Papai não vai pagar esses 97 reais. Por quê? Os cabeças de jaca deixaram vazar o link. E eu não vou pagar 97 reais. Inclusive, já deixa eu te dar um feedback aqui. Muito monstro, tá? Inclusive, eu não sei se a galera vai assistir. Perfect Pay, galera. Essa plataforma aqui, ó. Esse nome aqui. Na minha opinião, é uma das piores plataformas pra você pedir reembolso que existem, tá? Eu comprei um treinamento aqui, eu até fiz o vídeo, aquele Instamoney. Se você não assistiu, vai tá aqui no cardzinho. Até hoje eu não consegui o meu reembolso. Eu mandei ticket, mandei mensagem aqui no WhatsApp do suporte deles. Como eu sou produtor, eu consigo ter acesso aí a esses números. Mas, ó. Até hoje. Já vai pra mais de um mês e eu não consegui o reembolso da Perfect Pay. Então, se você for comprar algum treinamento, principalmente esse aí que promete ganho fácil, ganho rápido, e tiver hospedado aqui na Perfect Pay, conselho do pai, não compra, tá? Eu tô te dando conselho de amigo aqui, sendo bem sincero. Não compra porque vai dar lá antes dos sete dias, você vai pedir o reembolso e vai ser um rolê danado pra você pedir reembolso. Porque não tem botão de reembolso. Tem que mandar e-mail, aí o produtor tem que aceitar, se o produtor não aceitar, você tem que mandar um e-mail pra Perfect Pay. Então, ó. Tá na Perfect Pay, pensa duas vezes onde comprar. Eu não compro mais. Nenhum treinamento tiver na Perfect Pay. Eu deixo de gravar o vídeo pra vocês, mas eu não compro, tá? Então, vamos lá. O sistema tá aqui. A gente vai criar a conta, né? Eu vou clicar aqui em criar a conta. Deixa eu botar meu nome completo. Otário da Silva. Esse é o meu nome. Vou botar qualquer telefone aqui. Pra vocês verem como é que o sistema dos caras é, ó. Top. Otário do YouTube. Arroba gmail.com Esse é o meu e-mail aqui, ó. Otário do YouTube. Vamos botar uma senha aqui. Pô, será que eu vou conseguir entrar? Porque eu não comprei, né? Ih, a senha tem que ser igual. O que eu esqueci aqui? Ah, agora foi. Otário do YouTube. Oi, rapaz. Acho que foi. Será que a gente vai conseguir entrar? Tcharam! É o passe de mágicas. O otário do YouTube tá dentro da plataforma. Galera, ó. Vamos lá. Primeiras impressões. Existe um sistema, então, querendo ou não. Ponto positivo aqui pro dono desse treco aqui. Não é igual a maioria da galera aí que vende um negócio e não tem. Esse aqui, pelo menos, tem. Tudo que ele mostrou lá na VSL tá aqui. Ok. Segundo ponto aqui. É, esse vídeo aqui, olha que loucura. Não, não vamos nesse aqui, que esse aqui tá muito loucura. Esse aqui, por exemplo, você vai ganhar 129. Eu não sei se é dólar, se é real, se é centavo, eu não sei. Só tá aqui, 129. Se for 129 dólar, engraçado, né? Os vídeos aqui tá tudo com o mesmo valor, ó. Aqui. Se for dólar, galera, esquece que não existe isso aqui. O YouTube não paga 129 dólar em um vídeo que tenha, no mínimo, tá? Pra você ganhar 129 dólar aí em um vídeo, seu vídeo vai ter que ter, no mínimo, sei lá, umas 20 mil visualizações. No mínimo, tá? Tá jogando baixo, dependendo do nicho. Aqui, ele tem visitar prêmio, né? Que ele vende mais aqui dentro pra você. Então, se você quiser comprar, ó. Acesso a vídeos prêmios, caraca, ele escreveu o prêmio certo? Não sei. Que pagam até 3 mil por vídeo. Acesso a vídeos prêmios que pagam 3 mil, vídeos ilimitados. Então, aqui você pode ficar assistindo vídeo a vida inteira. Ou aqui, né? Que tem limite. Aqui é o financeiro, né? Onde você vai sacar. E lembra que ele falou lá, né? Você já vai poder sacar o seu dinheiro no dia. Aqui já vem a notícia, né? O tapa na cara. Agora, você precisa trabalhar 15 dias pra sacar seu primeiro salário. Beleza? Salário, carteira assinada. Vamos lá. Será que funciona? Aqui em cima tá o meu saldo zeradinho. Vamos ver esse videozinho aqui, né? Agora aí a gente vai dar um cortezinho. Aqui eu não quero ser prêmio, eu vou fechar. Esse é o vídeo, tá, galera? O que acontece aqui, ó. Eu tenho que assistir o vídeo por, no mínimo, um minuto, ok? Pra poder avaliar aqui. Então, eu vou esperar passar o tempo. Esse vídeo aqui tem 11 minutos, Jesus Cristo. Tem 11 minutos. E aí, quando eu acabar esse cronômetrozinho aqui, ó. Eu posso estar avaliando e ganhando a minha comissão. Então, vamos esperar. Pronto, liberou o botão. Vamos avaliar o vídeo aqui. E eu nem vi o vídeo, tá? Dei pause e ficou ali nos dois segundos. Eu vou botar aqui 5. Sucesso. Sua avaliação foi enviada para um revisor. Clique em confirmar para continuar. Será que já somou? Já somou aqui, ó. Então, em um minutinho eu ganhei 129 dólares, né? Vamos ver aqui quanto é que tá o dólar hoje, ó. 129. Em um minuto eu fiz 670 reais. Espero que não seja dólar. Espero que seja reais. Que fique um pouquinho mais próximo da realidade. Mas, galera. Sendo bem sincero com vocês. Muita gente já acompanha o canal aqui. Vou dar o meu depoimento sincero aqui, tá? Não vou puxar saco. Não tô vendendo isso aqui como afiliado. Se você ver algum vídeo aqui no YouTube falando que funciona, que tá ganhando dinheiro, que é isso e aquilo, pode ter certeza que é afiliado tentando vender pra você, ok? Meu feedback. Não vale a pena. Porque você tem que usar aqui por 15 dias pra poder sacar o seu primeiro salário. E a gente sabe que a garantia máxima que a galera dá é de 7 dias. Ou seja, você vai ter que esperar 15 dias pra ver se o negócio realmente funciona. Então, acabou a garantia de 7 dias, que é obrigatório por lei. Você não consegue pedir o seu reembolso. Fator 2. Perfect Pay é uma plataforma muito difícil de solicitar o reembolso. Então, pra mim aqui, já não vale tanto a pena também. Se tivesse numa Qify da vida, numa monetiz, numa bripe, até ia. Outra também que é ruim de pedir o reembolso, mas que me deu o reembolso, foi a AppMax. Ela é ruim, porém, reembolsou. A Perfect Pay até hoje não me deu o reembolso. Terceiro ponto negativo aqui. Pra você assistir vídeos prêmios que paga mais de 3 mil, que deve ser o negocinho lá do... Que ele ganhou 7 mil reais, né? Deve ser isso aqui. Então, você tem que pagar um pouquinho mais. Então, não vale a pena. E não existe. Isso daqui eu nunca vi falar na minha vida. Nunca vi falar que existe um painel onde a galera assiste os vídeos pra poder aprovar. O vídeo que eu assisti não tava nem no YouTube. Tava numa plataforma que chama Vimeo. Uma plataforma onde a gente pode subir vídeos aí em privado, deixar eles públicos também. Mas, galera, sendo bem sincero com vocês, pra mim, opinião, Diego Alves, não vale a pena. Você não vai ganhar nenhum centavo com isso daqui. É apenas mais um golpe da internet pra tirar o seu dinheiro, pra te iludir, pra você achar que você vai ficar rico só assistindo vídeos aí, avaliando. Tá? Então, assim, cara, se você ver esse anúncio aqui, se você, sei lá, alguém te mandar, ah, mano, não compra, não gasta 97 reais com isso daqui, porque você não vai ganhar dinheiro nenhum. Ele falou aqui, uma promessa que ele cumpriu, que você ia recuperar os 97 reais em um dia, eu já ganhei 129 em um minuto, então, consegui recuperar. O negócio é sacar e receber essa grana, que eu acho que não vai receber absolutamente nada, tá? Se você quiser comprar, ó, fica a seu critério, eu já tô te dando um aviso que não funciona, que não vale a pena, mas se você quiser gastar seu dinheiro aí comprando um negócio que você já sabe que não funciona, fica a seu critério. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu, Diego Alves, não compraria, né, até porque eu não comprei, eu acessei de forma gratuita porque eles deixaram vazar o link, mas se fosse pra comprar, eu não compraria, beleza? Quem quiser comprar, compra, tá? E eu falei pra vocês no começo do vídeo, né, que eu ia mostrar aqui, né, um jeito de você faturar aí grana pela internet, né? E hoje, pra quem não sabe, galera, eu vivo de internet, eu vou mostrar pra vocês aqui, um dos meus métodos, tudo isso aqui é venda realizada, ó. Vou até chegar pertinho aqui pra você ver, ó. Tudo isso aqui é venda realizada que eu faço pelo meu celular. E só com essa fonte de renda aqui, eu consigo faturar mais de 5 mil reais todos os meses. E é claro, existe um trabalho por trás, existe foco, dedicação, não é você apertar dois botõezinhos, avaliar um vídeo que você vai achar que você vai ganhar dinheiro, não. É um trabalho onde você tem que vender pra ganhar dinheiro. Se você quiser aprender, né, como é que você pode fazer a sua primeira venda aí nas próximas 12 horas, eu vou deixar um link aqui no comentário fixado pra você poder clicar. Me chama lá no meu WhatsApp que eu vou te explicar como é que você pode começar a trabalhar hoje através da internet com vendas, ok? E eu vou deixar pra vocês aqui também uma outra oportunidade caso você queira, tá? Esse joguinho aqui, ó, que tá aparecendo aqui embaixo, ele me pagou esse valor aqui, mais de 9 mil reais e eu também ganhei apenas usando o meu celular. Se você quiser conhecer esse jogo, saber como é que ele funciona, aqui no comentário fixado também, no primeiro link, tá, pessoal? Vocês vão clicar, vocês vão lá pro outro vídeo do meu outro canal, assiste o vídeo até o final pra você entender qual é a estratégia que eu uso pra ganhar mais de 200 reais por dia nesse joguinho aqui, de novo, vai aparecer aqui, que me pagou mais de 9 mil reais. Vai lá, assiste e aprende, tá? Então, resumo final do vídeo aqui. Não funciona esse negócio aqui. Eu vou falar o nome, YTPay, só pra você já ficar ligado aí e não cair na furada, tá? Então assim, mano, não funciona, não compra, e eu vou lançar mais um desafio aqui pra galera. Se você comprou, né, se por algum motivo você deu mole aí de comprar, já passou os 15 dias, já liberou o valor pra você sacar, você sacou e recebeu, comenta aqui nesse vídeo assim, Diego, você tá falando balela, porque eu tenho esse aplicativo aí, eu consegui sacar e eu consegui receber. Eu quero ver. Se tiver um comentário desse aqui e você me provar lá no meu Instagram que você de fato recebeu, eu volto aqui no YouTube, faço um outro vídeo, me redimino, falando que eu errei, que eu estava totalmente enganado e que eu não deveria julgar antes de esperar passar os 15 dias. Mas, se você já comprou, passou os 15 dias e não ganhou nada, não recebeu, compartilha aí pra ajudar a galera, pro pessoal ficar em alerta e não cair em golpe, igual você caiu. Beleza? Vou ficando por aqui, vou deixar mais dois videozinhos aqui de outros aplicativos que realmente pagam e realmente funcionam pra você poder estar conhecendo, instalando aí no seu celular e ganhar dinheiro sem ter que comprar curso nenhum, sem ter que comprar nada, tá? São aplicativos gratuitos. Nesse vídeo aqui vai ter mais de 10 aplicativos pra você ganhar dinheiro. Todos eles pagam. Eu mostro as provas de pagamento, faço saco ao vivo. Vai lá e assiste e depois você me agradece. Fechou? Então vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso. Fui!